O Fórum Internacional Gaia Todo o Mundo acontece de 15 a 18 de junho no Centro Histórico de Vila Nova de Gaia. E porque nem tudo é o mar de rosas que se vê nos dias do evento, fomos conhecer os bastidores. O Terras de Gaia deu um passeio pelo Centro Histórico acompanhado pela coordenadora do Fórum e entre latas de tinta e gruas viu a ação acontecer. As alterações climáticas são o modo para esta que é a primeira edição do evento que junta artistas de todo o mundo. O Fórum Internacional Gaia Todo o Mundo nasce desta ideia de, à volta da marca de Gaia, Gaia Todo o Mundo, se criar um projeto que lhe dê, que corporize este conceito da diversidade e da pluralidade e também da universalidade. Por isso, a ideia de o repetir anualmente sobre um tema que é constante, que é o desenvolvimento sustentável e depois, em cada ano, focar uma das áreas desse desenvolvimento sustentável. Este ano, a área e a temática de trabalho são as alterações climáticas e, portanto, toda a programação pensada, desde a área do pensamento à música, à arte urbana, teve como permissa as alterações climáticas. O Fórum de Bruçar-se-á sobre cinco áreas, a música, o pensamento, a dança, as marionetas e a arte urbana. Todos os artistas escolhidos pelas curadorias trabalhavam já a questão do ambiente. E, porque não descansamos, enquanto não atrapalhámos o processo criativo, descobrimos a encantadora história da escultura de Pascal. Moribundo, em fim de carreira, às portas da morte, digamos assim, tenho um último folho, que aliás é o nome da peça, e transforma-se, tenta-se elevar de novo. Há uma tentativa de se erguer, por isso esta elevação para o alto. E vem parar, acabou por ser uma coincidência também, vem parar ao largo da igreja da Santa Marinha e vem uma espécie de pedido último, como se fosse uma espécie de purgatório, qualquer coisa de género, pedir à Santa Marinha para lhe dar a bênção, para ir para o outro lado. Como havia uma necessidade de envolver toda a comunidade, as marionetas foram pensadas num âmbito mais familiar e para começar a chamar a atenção das crianças para o tema. Agentes de cada terra não ficaram esquecidas e serão também protagonistas. De facto, a preocupação deste projeto foi, por um lado, ele acontece no Centro Histórico de Gaia, e por isso a preocupação desde logo de trabalhar com as pessoas que habitam esse Centro Histórico. Foram pensados alguns projetos com projetos locais, nomeadamente o baile de encerramento é feito com um grupo que nós convidamos, que são os retimbrar, que vão trabalhar com os mariantes do Rio Douro e com o grupo folclórico Tradições do Baixo Douro. A intenção no que toca às intervenções de arte urbana é que algumas pudessem perdurar no tempo e manter no espaço uma marca visível do tema abordado este ano. E até aqueles que estavam mais céticos inicialmente já aceitaram a ideia porque, na realidade, ninguém resiste a tirar uma foto quando passa. A ideia de trazer artistas de todo o mundo contribui também para fazer de Gaia um ponto de encontro na celebração deste tema tão atual, que é a sustentabilidade. Obrigado. 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 Obrigado.